Olá, está no ar o Jornal Panorama, que traz para você as notícias do Parlamento Capsaba. E nesta edição você vai ver em destaque, aprovada a matéria que cria programa de integridade da administração pública. Frente Parlamentar do Fundo Soberano se reúne com auditores que sugerem mudança em itens no projeto do governo. Legislativo e Federação das Indústrias disputem o atual cenário econômico do Estado. Os trabalhos em plenário nesta terça-feira foram estendidos devido à pauta extensa. A repórter Patrícia Bravin traz as informações. A sessão ordinária desta quarta-feira foi bem longa, teve prorrogação de quase 50 minutos e os deputados aprovaram três projetos de autoria do governo do Estado. Um deles prevê a extinção do Fundo Especial de Apoio ao Programa Interior Capsaba, o FUNDER. Outro projeto cria a política de governança e segurança de barragens. Sobre esse assunto, a nossa equipe conversou com o vice-líder do governo, o deputado Freitas. Nós não queremos ser os brumadinhos da vida. Nós queremos, sim, trabalhar com uma rigorosa política de recursos hídricos, mas da condição que essas, da segurança da população, que essas barragens vão ter o máximo de segurança para quem precisa delas e para quem está no entorno delas. O governo estabelece o programa de controle total das barragens e da segurança das barragens, fornecendo todo o capixaba, um sistema de informação da segurança dessas barragens. O terceiro projeto, aprovado na sessão desta quarta-feira, também de autoria do governo do Estado, cria o programa de integridade da administração pública estadual direta e indireta. O projeto visa a promoção da ética nas condutas públicas e da transparência, entre outros itens. O programa segue diretrizes da Controladoria Geral da União, a CGU, e teve emenda da deputada Janete de Sá. A nossa emenda, ela vem favorecer ao servidor da administração pública, direta e indireta, que queira delatar esses processos que ele possa estar vendo de corrupção, ele tenha garantido o sigilo e ele possa ter, inclusive, regulamentada uma recompensa por isso, para que ele seja estimulado a estar denunciando atos que realmente são contra a administração pública e que lezem o erário. Auditores participam de reunião da Frente Parlamentar do Fundo Soberano e sinalizam mudanças em regras do projeto enviado pelo governo. O projeto do governo para o Fundo Soberano, a ser formado pelos recursos da exploração de petróleo e gás natural no Estado, foi debatido pela Frente Parlamentar, criada para acompanhar e fiscalizar a aplicação desses recursos. Os deputados ouviram dois auditores de controle externo do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Luiz Felipe Veloso e Robert Salviato analisaram diversos pontos da proposta. O destaque foi a existência de duas finalidades diferentes para a utilização dos recursos do fundo. Os dois objetivos são conflituosos. Um é para aplicação em empresas, participação acionária do governo, não estou nem analisando o mérito, e o outro é para aplicação, para uso de flutuações fiscais. Então, acho que são dois objetivos distintos, contraditórios, e que merecem ser tratados em projetos de leis distintos, até para o seu controle. Esses fundos têm que ter um tripé chamado Transparência, Governança e Controle. Então, cada fundo tem esse tripé bem forte, bem estabelecido, para que este fundo tenha retorno para a sociedade. Porque é um dinheiro finito e que vai terminar, vai acabar. E que a gente espera que gere multiplicador, multiplicadores do ponto de vista de melhoria do bem-estar, e crescimento econômico, desenvolvimento econômico social. O especialista também sugeriu que as regras para a composição do Conselho Gestor do Fundo Soberano sejam definidas de forma mais específica pelo governo. Está correto ter um conselho. O que falta para mim é trabalhar mais esse artigo sobre o Conselho Gestor do Fundo. Porque faz parte do que eu falei, é um dos tripés da governança, que é muito importante para que ao longo do tempo os objetivos do fundo sejam atingidos. A governança, o fortalecimento da governança é fundamental para que os objetivos sejam atingidos e não sejam desvirtuados ao longo do tempo. Por isso que eu defendo, no artigo que trata do Conselho, seja mais fortalecido e mais detalhado como serão escolhidas essas pessoas, quem serão, enfim. Isso tem métodos para isso, tem literatura para isso que diz o que é uma boa governança. O presidente da frente parlamentar comentou o trabalho desenvolvido pelo colegiado. Nós precisamos aprimorar o texto, a iniciativa do Poder Executivo, a iniciativa do governador, foi uma excelente iniciativa, mas essa casa não pode se furtar ao debate. Por isso nós estamos trazendo especialistas a cada sessão, a cada audiência pública e nós estamos tendo elementos, subsídios, para decidir melhor. E é isso que os 30 parlamentares farão em breve, após discutir essa matéria exaustivamente, entregar uma legislação que garanta ao cidadão capixaba um futuro melhor, que tenha compromisso com o Estado do Espírito Santo. Em encontro realizado na Casa, presidentes do Poder Legislativo e da Federação das Indústrias discutem o atual cenário econômico. Alto número de desempregados, burocracia, déficit nas rodovias estaduais. O cenário para a indústria capixaba é alarmante. De acordo com Léo de Castro, presidente da FINDES, a Federação das Indústrias do Espírito Santo, atualmente o Estado tem o pior desempenho no cenário industrial com relação ao país. Ele participou de uma agenda de integração na Assembleia Legislativa. O ano de 2019, ele se mostra com grandes desafios para o desenvolvimento da indústria no Espírito Santo. Em especial, em função de situações específicas, que é a produção petrolífera no litoral capixaba, onde os poços estão já numa fase madura. Então, nós devemos voltar a ter crescimento só a partir de 2021. Temos essa crise da mineração em Minas Gerais, que de fato preocupa e tem um risco de afetar a produção capixaba. E temos também uma crise de abastecimento para a indústria de papel e celulose. Nós ficamos por muitos anos com licenciamento lento ou atrasado, que fez com que a matéria-prima ficasse escassa. E, com isso, a produção caiu esse ano de forma muito acentuada no Estado. Então, é um cenário desafiador, mas a gente acredita que alianças como hoje, nós viemos aqui na Assembleia fazer, alianças em prol de criar um Estado empreendedor, um Estado que induza e que entenda as dores do empreender e que ajude a superar isso, possa ajudar a reverter esse quadro. A Assembleia já vem contribuindo com esse setor há algum tempo. Nós tivemos o Simplifica-Essos, nós tivemos a aprovação de leis, como aquela questão do leite do Espírito Santo, que foi uma discussão de ICMS. Nós tivemos outros debates, como a criação da empresa de petróleo e gás, da unificação do Parque das Baleias, enfim. E hoje, na verdade, foi uma agenda de integração entre o setor produtivo do Espírito Santo com os deputados estaduais, de conhecimento, de troca de informações, de dados, para que a gente possa aprimorar cada vez mais esse diálogo e debater o futuro do Espírito Santo, seja no desenvolvimento logístico, seja na geração de emprego e renda, da indústria, enfim, assim por diante. Então, a Assembleia já vem trabalhando nesse sentido e esse encontro só vem a fortalecer cada vez mais os dois setores, tanto da Assembleia quanto do setor produtivo do Espírito Santo. O secretário de Estado e representante da indústria do plástico participam de reunião do Colegiado de Constituição e Justiça. A fim de prestar esclarecimento sobre matérias em tramitação na Casa, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia recebeu o secretário e subsecretário de Estado de Controle e Transparência e também representantes das indústrias de plásticos. O secretário de Estado, Edmar Moreira, e o subsecretário, Marcelo Altoé, explicaram um projeto de lei que cria o Programa de Integridade da Administração Pública Estadual, direta e indireta. Tramitam na Assembleia dois projetos de lei propondo a substituição de copos e de recipientes plásticos por material biodegradável. A assessora técnica da Associação Brasileira da Indústria de Plástico, Simone Carvalho, explicou as diferenças no descarte do material plástico e dos produtos biodegradáveis. Com relação aos canudos plásticos, o que a gente costuma dizer é que o importante é que eles sejam reciclados. Eles são muito úteis porque eles evitam a contaminação, têm a segurança alimentar. E o problema dele é que ele não é encaminhado corretamente para a reciclagem. Uma vez ele coletado e sendo encaminhado para a reciclagem, ele retorna ao ciclo produtivo na forma de um outro produto. E isso garante com que esse plástico que já foi extraído, que já foi usado o seu recurso, ele volte para a cadeia produtiva na forma de um outro produto. As alternativas que estão sendo pensadas, a questão do biodegradável, os biodegradáveis não são a melhor saída porque a gente não tem produção desse material mundial, que atenda à demanda. E para que ele seja realmente efetivo, eu também preciso separar esses canudos dos materiais convencionais e encaminhar para uma usina de compostagem. Essas usinas, elas ainda não têm número suficiente também para atender a nossa população. E aqueles que são chamados de oxi, oxibiodegradáveis, também não são a melhor saída porque esses materiais, eles são incorporados aditivos nesses materiais que fazem com que eles se oxidem ou que eles diminuam de tamanho o produto, mas não chegam a biodegradar. Há estudos que comprovam que não chegam à biodegradação. Então, ele só diminui o tamanho das partículas dentro do plástico e inviabilizam a reciclagem. A gente não consegue reciclar esses materiais. Com relação aos copos descartáveis, eles também garantem a segurança, garantem a não contaminação entre as pessoas, é um copo descartável. Ele também pode ser reciclado e ser encaminhado para a reciclagem e virar um outro produto plástico também. Eles não têm nenhuma substância que seja considerada nociva à saúde da população. Todo produto plástico em contato com alimentos e bebidas, ele é regulamentado pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e pelas visas regionais, né? A visa aqui do Estado do Espírito Santo também regula isso. Então, não oferece nenhum risco à saúde humana os copos descartáveis e nenhum material plástico em contato com alimentos e bebidas. Na agenda de trabalhos do Colegiado de Saúde, presente temas como situação da saúde no sul do Estado e projeto que reduz número de pacientes em corredor. A judicialização da saúde é um dos próximos temas a ser discutido na Comissão de Saúde. O colegiado definiu que vai convidar representantes da Associação dos Mediadores e Conciliadores Judiciais e Extrajudiciais do Espírito Santo para falar sobre o assunto. Outro assunto a ser discutido é o projeto implantado no Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, para reduzir o número de pacientes nos corredores. O convidado para falar sobre as medidas adotadas nas unidades é o diretor-geral do hospital, Néio Lúcio Fraga Pereira. A situação da saúde no sul do Estado também terá vez nas reuniões da comissão. Vereadores do município de Alegre devem comparecer à Assembleia para apresentar uma proposta de integração dos hospitais de Alegre, Jerônimo Monteiro, Guaçuí e São José do Calçado. A integração seria uma alternativa para aumentar a qualidade dos serviços prestados à população. As datas das reuniões ainda não foram definidas. Capixabas ganham mais uma feira de produtos orgânicos cultivados em Santa Maria de Getibá. A Assembleia Legislativa abriu as portas para a agricultura orgânica. A feira reúne alimentos e flores de Santa Maria de Getibá, município pioneiro no cultivo de produtos orgânicos. E acontece sempre às terças-feiras, no segundo andar da sede do Parlamento, das 8h30 da manhã às 3h da tarde. O deputado Adilson Espíndola foi um dos idealizadores da feira. O principal objetivo é incentivar e divulgar a agricultura orgânica no nosso estado. E estimular também os nossos servidores a comer produtos, adquirir produtos de uma excelente procedência e que fazem bem à saúde. Foi visto lá em Santa Maria uma grande dificuldade de comercialização desses produtos orgânicos. Já tem associação, tem outros comerciantes, agricultores que fazem esse tipo de comércio, mas eu percebi algum tipo de dificuldade. Então, juntando uma família aqui, uma família ali, uma conversinha aqui, uma conversinha ali, a gente conseguiu idealizar dessa forma e juntar algumas famílias que realmente tinham e têm condição, com certificado, de estar vindo comercializar, estar ultrapassando a barreira, saindo realmente de Santa Maria e estar vindo cá para baixo trazer um produto de muita serventia e de valia, a nível de saúde, com certeza absoluta. O presidente da Casa, deputado Eric Musso, também destacou a importância da feira. É um marco para a Assembleia que pela primeira vez concede um espaço para que a gente possa receber os produtores rurais capixaba, sobretudo aqueles de produtos orgânicos, ajudando assim na divulgação, ajudando no fomento dessas atividades da produção rural, enfim. Então, é muito bacana receber aqui pessoas do interior, gente simples, trabalhadora na Assembleia Legislativa, ajudando aí na fomentação dessa cultura de produtos orgânicos do nosso estado. Muito legal, uma iniciativa muito bacana, da Assembleia junto com os produtores, né? Eu acho que é interessante para a gente e para eles também, essa iniciativa. Em que que isso beneficia o servidor e o público em geral que está próximo da Assembleia? É uma alimentação mais saudável, né? A gente tem um acesso mais fácil e isso com certeza vai incentivar o consumo dos produtos orgânicos. O produtor Gilberto Teste agradeceu a oportunidade em Pomerano. Afinal, Santa Maria de Getibá é a cidade mais pomerana do Brasil. E o Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui. Mais informações sobre as atividades do Legislativo você encontra em nossas mídias sociais. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto